Primeira coisa que eu vou fazer é mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer os seus beats, suas próprias melodias, sem manjar quase nada de teoria musical. Você vai precisar saber diferenciar uma coisa, de início, tá ligado? Vocês têm que diferenciar uma coisa. O que é que é uma escala menor e uma escala maior, beleza? Isso é crucial pra vocês entenderem. Velho, uma escala menor, é só vocês lembrarem, escala menor é um conjunto de notas, beleza rapaziada? Você escolhe antes de você começar a fazer o beat, tá ligado? É um conjunto de notas que, depois de vários estudos, desde o início da música, a galera tá compilando isso. São escalas que foram testadas por músicos durante centenas de milhares de anos e eles tiveram resultados satisfatórios com essas escalas. E, velho, a pegada é, são um conjunto de notas que, se você misturar essas notas entre si, se você colocar uma em sequência da outra, você vai ver que elas vão ficar bem harmônicas e soar bem, tá ligado? Então, meio que fazer uma melodia vai se tornar uma parada bem simples, tá ligado? Aí você vem com a pergunta, Montecristo, eu preciso decorar quais são essas notas específicas pra eu fazer meu beat de alta qualidade? Eu preciso decorar uma escala musical, mano? Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom? Não, o que você precisa saber é o seguinte, como é que você vai... Lógico, se você quiser decorar, é beleza, bacana. Mas pra você começar a fazer hoje, você não precisa, tá ligado? Eu vou mostrar aqui como é que você pode aplicar uma escala no próprio programa, beleza? Em que você não vai precisar fazer nada além de seguir as notas que vão estar mostrando pra você, tá ligado? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, mostrar pra vocês aqui uma parada básica de como é que vocês podem, beleza? Aplicar a escala musical de vocês. Se vocês fazem trap, se você faz trap, hip hop, rap, a maior parte das vezes você vai usar uma escala menor, natural. Então, essa é a escala que eu recomendo você começar a usar se você faz rap, trap ou até mesmo pop, mano. Tem muito pop que usa a escala menor, natural. E essa escala menor, natural, ela diz respeito a emoções meio que negativas ou então uma vibe meio que agressiva, tá ligado? Lógico, tem outras nuances nesse processo, mas basicamente isso. A escala maior é uma escala que remete à felicidade, à... Poxa, você tá num momento de celebração, etc. A escala menor, ou a escala maior remete a essas emoções. Então, a escala maior é só você lembrar que é uma escala positiva, ou seja, com uma vibe positiva. E a escala menor é uma vibe negativa, beleza? Que é menor negativa. Só você lembrar de sair esse hackzinho mental aí que eu tô ensinando pra vocês, tá ligado? Então, basicamente é o seguinte, como é que você vai fazer? Você vai clicar, eu geralmente abro o programa, beleza rapaziada? Vem aqui, file, new from template, minimum, e eu clico nesse aqui, empty, que é um projeto completamente vazio. É o que eu mais recomendo vocês usarem, beleza? Então, você abrindo vai ter esse sampler aqui, vazio. Não tem nada aqui. É só você clicar com o botão direito, piano roll. E, mano, aqui é onde você compõe todas as suas melodias e onde você vai colocar também a sua escala. Então, o que é que eu vou fazer? Existem duas formas de a gente colocar a escala musical aqui. A primeira forma é você clicando aqui em stamp, beleza? Você vê que aqui, ó, aqui vai aparecer, ó, stamp. Clicando aqui, eu vou ter várias opções, inclusive até de acordes, que eu tenho aqui, que é esse primeiro menu, mas o nosso interessante, o nosso interesse agora são as escalas melódicas, beleza? Então, aqui, major é maior, e a menor natural, que é as duas que eu mais indico, se você tá iniciando agora, usar, é essas duas que eu mais recomendo. Então, você clica aqui, ó, simplesmente clica e escolhe qualquer nota aqui, ó. Vou começar a fazer em re sustenido, vamos supor, que é esse D com hashtag aqui, beleza? A primeira nota dele é a nota base, é o tom da música. Então, basicamente, eu vou clicar, arrastar aqui, e essas são as notas que eu vou usar pra me basear, beleza? Então, essa é a primeira forma. Aí eu vou, por exemplo, adicionar aqui um FL Keys. FL Keys não, eu vou até adicionar um negócio melhorzinho, botar um Flex, né? Que é novo do FL, é nativo do FL Studio. Pronto, achei um timbre da hora. Aí eu vou começar a fazer minha melodia agora, dentro da escala, beleza? Então, se eu vir aqui no Piano Roll, cliquei aqui com o botão direito, Piano Roll, do Purit, né? Que foi o plugin que eu adicionei. Então, aqui, você vê que essas notas mais claras é a escala musical, beleza? E aí eu vou desenhar minha música a partir disso aqui. Inclusive, amanhã eu vou detalhar mais qual o processo que eu uso pra fazer isso aí, beleza? Mas, de agora em diante, é só você entender que basta eu seguir essas notas. E sim, claro, eu vou mostrar também a outra forma de vocês usarem essa questão das escalas. Eu posso, por exemplo, excluir isso aqui agora, se eu quiser. Se você estiver no FL, acho que todos os FLs tem isso. É só você... Não precisa usar um stamp, beleza? Você vem aqui, deleta. Você vem aqui, clica aqui nessa setinha pra baixo. Helpers, Scale Highlighting, beleza? Scale, em inglês, é escala. Highlighting é meio que brilhar, né? Então, ele vai meio que mostrar a escala musical pra mim com as notas mais claras aqui no Piano Roll. Vocês vão ver. Então, eu vou selecionar a escala menor natural aqui, ó. E ele aqui já selecionou a escala menor natural. Agora, basta eu escolher só a nota base, que é a primeira nota da escala. Então, eu vou escolher uma nota base de dó sustenido, por exemplo. E aí, aqui, por exemplo... Sei lá, eu vou descer aqui e já tá na escala, beleza? Beleza. 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 Beleza.